Confissão no dia dos poetas, trilha musical Canto dos Pássaros. Pedi um dia a Deus para ser poeta, e o Pai de imediato me atendeu. Guiou entre meus dedos a caneta, compôs um verso e me disse, é teu. Gostei da experiência e fui em frente. Tratei de escrever outra poesia. Deus me ditou as rimas lentamente e outra vez concedeu-me a autoria. Passaram a chamar-me de poeta. Minha alma envaidecida ficou quieta, como se os versos fossem mesmo meus. Mas minha consciência hoje me cobra Que confesse quem compõe a minha obra Eu não fiz nada O poeta é Deus Música 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 Tchau, tchau.